Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Só vocês aqui comigo, hein? Prestem bastante atenção. A política continua se movimentando. Aqui em Maringá, na edição de ontem do Jornal do Povo, a coluna do Verdelírio Barbosa conta que o ex-prefeito Silvio Barros receberia líderes religiosos para conversar. Em tese, eles querem que o Silvio seja candidato. Acho que existe impedimento na justiça, mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. E também que alguns pastores querem conversar com o pré-candidato Rogério Calazans para ele desistir da candidatura. Da onde vêm essas informações? Eu acho engraçado. Tem outra também, já vou jogar no pacote aqui. O ex-prefeito Carlos Roberto Pupim apareceu como um passe de mágica no último final de semana. Estava quatro anos sumido e reapareceu agora nas redes sociais. Mas não vamos falar disso, não. O que me chama atenção é o negócio de pastor e pedir para o ex-prefeito sair candidato. Ora, basta entrar no site da Câmara dos Deputados, procura lá o gabinete do deputado Ricardo Barros. Vai aparecer como um dos seus assessores, o ex-presidente, até recentemente presidente, da Ordem dos Pastores Evangelicos de Maringá. Então não tem nada de mais. Ali é coisa interna, praticamente é um partido. Quando você mistura, então não tem. Se for verdade a notícia, já tem por onde começar. Já dá para justificar, né? Afinal de contas, você tem um representante de uma entidade, uma associação de pastores, trabalhando para uma família. Mas acho muito difícil o Silvio sair, porque ele já falou... Bem, tem que política, né? Você pode mentir aqui, muda a história ali, mas já contei essa história. Em política não é mentira, é só mudança de rumo. Mas já contei essa história, o Silvio chegou a chorar na reunião, falou, não tem Ricardo Barros na vida que me faça ser candidato. Quer dizer, se ele mudar agora, olha, vamos ver, né? Vamos ver como escreveu aqui no Maringá. Tomara que esse Covid não mexa na cabeça das pessoas. Diz que mexe isso. Qual os pontos? Aí você tem dois polos. Eu disse, logo nos primeiros programas que eu fiz parte aqui da Jovem Pan, disse o seguinte, sobre o Quinteiro, que o Calazans, ele provavelmente abocanharia uma boa parte do eleitorado evangélico que ele tramitava com facilidade. Só que eu também disse, na época, está gravado o seguinte, se esse povo se juntar, que eu acho muito difícil, porque eles têm uma visão muito pessoal. E me desculpe, o pastor Ferraresi, com todo respeito, a OPEM é estritamente política. Ela é muito mais política do que espiritual. Então é o seguinte, tudo é política. Então eu não estou nem condenando, mas ela é extremamente política. E eles estão vendo no Silvio uma chance de derrotar o prefeito atual de Maringá, o Ulisses Maia. E não vê isso no Calazans. Eles não veem a força no Calazans. Até porque o Calazans não é unanimidade dentro do meio evangélico. Porém, ele tramita com muito mais facilidade. Agora, se o Silvio bater na mesa, eles tiram o Calazans fora. Se o Silvio ficar independente, eles vão ficar... E se ele não se define, eles vão ficar entre Calazans e Silvio. Vão ficar por ali. Mas a vontade desse grupo todo é o Silvio. Agnaldo Vieira, eu fiz um exercício esse final de semana muito interessante. Eu peguei edições bem antigas do Pan News e estava escutando elas novamente. E compartilhei isso com o Ângelo Rigon. Compartilhei com o Carioca também já a expedição. E eu ouvi algumas coisas nossas. Eu quero abordar com você aqui a questão do... O Pupim acontecer aí com ele. A Fênix, né? Ele ressurgiu depois de quatro anos. Uma cidade cada vez melhor pra você, Agnaldo. É, essa cidade tem coisas que só acontecem aqui, né? Eu fico sempre... Desculpe eu cortar os assuntos aqui, mas do mesmo forma que o debate aqui ferve, né? Nas redes sociais, nas plataformas da Jovem Pan também, né? A participação aqui do Ademir Aparecido da Silva, ainda sobre o assunto Covid, ele diz que, por exemplo, dengue não se pega como Covid-19. Sim, ela se alastra por nossa culpa mesmo, por não cuidar dos nossos quintais. Covid é grave, não fique com essa ideia de que a coisa tá fácil. Mas falando da política aqui maningaense, tá muito enrolado ainda. Tem muita gente que falou que, não, não sou mais candidato, mas na hora muda. Quer dar o drible da vaca, né? Na justiça, inclusive. Aos 45 minutos lá, falar que é candidato, enfim. E que aí Deus botou a mão na cabeça dele e falou, vai, sai candidato, né? Tem muito disso. E não, foi dito pelo próprio... Vamos considerar o Silvio pré-candidato, né? Porque ele falou, não, se houver aí uma questão de... Deus mandou, né? Espiritual... Se o Jair Bolsonaro mandar. Exatamente. Mas é político. E nós tivemos um caso aí, sempre o Luiz Neto defende aqui, mas mais uma condenação do Bovo aí, o Ângelo tem mais detalhes. Outro pré-grandato e vamos ver se o Álvaro, até as eleições, também não muda de opinião. Só deixa eu ver. Tem muita água pra rolar por baixo dessa ponte. Então, se... Eu não acreditava nisso, tô mudando de ideia. Eu achava que dificilmente a eleição seria adiada. O Barroso abriu a porta de novo, hein? Eu tô acreditando, tô passando a acreditar que são grandes as possibilidades de a gente não ter eleição esse ano e eleição só daqui a dois anos, apesar de todo o rolo que ela possa dar, você votar em todo mundo ao mesmo tempo. Ele tinha fechado essa porta, mas ele deixou uma fretetinha aberta agora no último final de semana. Culpa da pandemia. Culpa da pandemia. Seguimos por aqui. PAN, 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 PAN NEWS. Jovem Pan.